E aí pessoal, hoje vamos falar da distribuição ArtCraft, uma distribuição que é baseada no ArtLinux e ela tem uma instalação bem simplificada, bem simples, com calamares, um ponto já bem positivo e ela já vem completa no quesito aparência, ela vem bem personalizada com alguns window managers e vem, se eu não me engano, com um open box já ali por detrás dos panos. Então é bem interessante essa parte, a gente vai dar uma olhada, fazer um review hoje aqui pra você. Bom, o site oficial aqui é o ArtCraft.io, já está dizendo até aqui, sim, apenas mais uma distribuição baseada no ArtLinux e eu dei uma breve olhada aqui já, eu fiz uma breve olhadinha aqui pra ver o funcionamento dela e ela é bem interessante por sinal, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Ela trabalha aqui pro padrão com o X8664, ARMv7 e ARMv8, aqui em Downloads a gente pode até dar uma olhada, tá bom? Então ela vai trabalhar com esses caras aqui. Aqui o password é o live user, depois a gente vai dar uma olhada, aqui as versões como eu falei, né? 64, ARMv7 e ARMv8. Tem três formas aqui de baixar via Google Drive, Mega e SourceForge. Eu baixei via SourceForge aqui e como fazer a verificação da ISO, né? Os flowers aqui que foram descontinuados alguns, tá? Então o ARM ainda continua em pé por enquanto. O XFCE e LXDE, eles descontinuaram, tá? Deram foco ali em outros caras como o Windows Managers que eu falei pra vocês. Tem uma versão Premium aqui também, tá? Onde vem um pack, ele personalizou configurações, temas, ISO a mais, né? Pra dar uma força aí pro projeto. Então quem quiser dar uma forcinha aí pro projeto, é bem interessante ajudar pra algum projeto, né? Tem a Wiki aqui também, sempre interessante ter uma Wikizinha, né? Aqui. Tem algumas informações, isso é legal. Leva sempre um projeto, um passo adiante. Quando tem uma Wiki, uma documentação, dá pra ver que não é só uma distribuição de fundo de quintal, né, cara? Mas beleza, vamos testar aqui pra ver o funcionamento desse cara. Beleza, vou dar um Enter aqui. Aqui o Grubzinho, tá? Padrãozinho. A gente tem a opção aqui pra botar com NVIDIA já, tá? Ou com gráficos open source, tá? Vou botar como default aqui, que provavelmente vai ser o open source aqui os gráficos. Um splashzinho, né? Bonitinho, cara? Isso já dá pra entender que é um projeto bem fino, né? Gosta de personalizar bastante, isso é bom também, né? Beleza, essa é a nossa tela inicial aqui do ArtCraft. Olha que bonito, cara. Já veio uma telinha de welcome aqui, né? Como iniciar, já started. Tem como executar o calamares aqui e o abif, tá? O abif é um instalador via CLI, tá? Então funciona dessa forma pra você fazer a instalação ou via calamares, se você ter a necessidade. Isso é bem interessante também. Lembre-se que estou aqui virtualizando, tá, pessoal? Então o consumo, a questão de fluidez do sistema, não dá pra botar no pé da letra porque a gente tá virtualizando, tá bom? Então a gente vai aqui, antes de fazer uma reviewzinha dela, a gente vai ver aqui pra fazer a instalação. Via calamares mesmo, tá? Posso fazer um vídeo aí via abif também. Linha do calamares, padrãozinho, personalizado, legal. Vou botar América em inglês, deixa eu botar em português aqui, cara. Brasil. Vou botar um próximo aqui. Vou deixar São Paulo mesmo. Aqui o teclado, né? Vou botar aqui como US porque o meu é US. English, default, beleza. Aqui a gente tem o desktop, tá? Então já mudou essa parte como você viu, né? O calamares por padrão não vem com essa parte. Então aqui tem pra gente selecionar com bot, bof, eu acho que é isso, assim que se fala. O BSPWM, tá? Que o JTC é bem interessante também. Ou o Openbox, a gente pode usar aqui por padrão desses caras, tá? Lá depois que a gente faz a instalação e tal, a gente consegue trocar esse cara, tá? O que vai rodar por trás dos panos? BSPWM ou Openbox, tá? Ou o terceiro ali. Esse cara eu nunca testei, tá? Vamos deixar aqui com Openbox mesmo, mas a gente pode depois trocar conforme a necessidade, tá? Vou deixar aqui como o próximo. Aqui eu vou usar só formatar disco. Eu posso fazer o particionamento manual, fazer todo o processo e eu posso criptografar o sistema também. Se você usa um laptop, né? Um notebook, recomendo fortemente criptografar o sistema, tá? Sempre. Vou deixar a formatar disco aqui mesmo. Nome completo, vou botar só Jeff. Aqui, Slug Jeff. Já como Artcraft mesmo, 123123, tá? Próximo, beleza. E vou começar a instalação. Então simples assim, tá? Já começou a instalação. Depois eu concluí. O sistema é bem rápido de fazer a instalação justamente porque ele tem poucos pacotes aqui no sistema, tá? Então ele vai fazer uma instalação bem rápida, né? Galera, se você quer aprender mais sobre Linux, acessa slackdf.com.br. Vem em cursos aí. Cursos gravados e pacotão de cursos, tá? O preço tá bem acessível. São 11 cursos com certificação no final. E tá num precinho, cara, que tá bem legal, tá? Então dá uma olhada aí, slackdf.com.br. O link está na descrição. Lembrando que é plataforma própria e certificada em cada um desses cursos aqui. Você vai estar recebendo por esse valor aqui. Beleza, instalação foi feita. A gente já vai reiniciar aqui, ó. Cara, muito rápido, né? Então concluído. Já apareceu a tela de Welcome aqui. Art Wiki, Tutoriais. Então a gente vai abrir ali o Firefox, né? É o navegador padrão. Já tem aqui se é bom endereçar, né? As partes de documentação e tal, galeria. Bem legal, né? Barrinha aqui em cima. O que a gente tem aqui? Memória, consumo de memória, disco, né? CPU. Aqui os Workspace a gente também tem. Aqui a tela principal, tá, galera? Pra trocar o Workspace é padrão... A tecla Master, que a gente chama, é o Windows, tá? A tecla Windows aqui. E a gente bota aqui 1, 2, 3 e por aí vai, tá? Então padrãozinho em 3WM. Não é 3WM que estamos usando, mas... É um padrãozinho que todo mundo já conhece aí que usa os Window Managers, tá? Clicando com o direito vai abrir o Open Box aqui, né? Que a gente selecionou. E temos aqui em cima também, ó. Que ele vai abrir, eu acho que o Rolf, né? Esse aqui é o Rolf, se eu não me engano. A gente tem algumas formas de trabalhar com o Rolf. Vou deixar assim mesmo o padrão, ó. Vamos ver o que que tem. Não vem muita coisa, né, cara? Tunar, Jane. Vamos ver mais o que que vem aqui. XFCzinho, Terminal. Galgulator, que é a calculadorazinha. Padrão. Alecrit ali em cima. Nitrogênio. Nitrogênio pra selecionar os All Papers, né? Vou botar aqui a Iple. Clicar aqui. Ó, legal. O cara bem Unix Porn, né? O cara fez um trabalho muito interessante na parte do design e tal, né? Bem bacana. Eu gostei desse ali. Aí no root. Bacana, pessoal. Gostei, tá? Bem personalizadinho e bem... Bem feito. Esse aqui que eu achei bacana. Legal, né? Tá. Então, ao invés de pegar por aqui, no Rolf, a gente vai usar o direito do teclado, do mouse aqui, tá? Então, aplicações, acessórios. Icon Plank aqui, que o Plank tá aqui embaixo. Temos também... Não tem muita coisa, ó. Tá vendo? Simples Skin Recorder. Vem bem... Bem... Mínimo, né? Vem bem personalizado, mas ele vem ao mesmo tempo bem mínimo aí. Ó, o Office aqui. O Atree, o Waters. O Rolf aqui, que eu posso selecionar o tema, né? Então, funciona dessa forma pra quem nunca usou o Rolf, tá? Deixa eu... Então, o teclado Windows também, ele vai abrir o Rolf aqui. Bacana. Settings aqui tem um Render pra mudar aqui o esquema do monitor, tá? Então, se tivesse mais monitores, ia aparecer aqui. Pode deixar agora ativo. O primário, a resolução. Isso aqui, padrãozinho também pra quem curte um WM, tá? Também podemos usar o XX Render, tá? Que é via terminal. Mas aqui é o A Render, que é via gráfico, né? ArtCraft Helped, que vai abrir o... Essa telinha aqui. Vem já o adaptador Bluetooth, já pra você não... Se você tem alguma coisa... Um fone de ouvido, um microfone e tal, já dá pra... Fazer o uso aqui, né? O Blue Man aqui, no caso. Esse aqui eu uso por padrão, tá? Eu gosto bastante dele. Um timeshift aqui também, pra fazer uns snapshots bolados, né? Vou botar um, dois, três, minha senha. Um timeshift aqui com R5, com o BitterFs. Se tivesse, né, feito formatação com o BitterFs, com o File System, poderia utilizar este cara, tá? Fazer um snapshot e é sempre interessante. E realmente ele vem bem simples, tá? O OpenBox, galera, eu vou ser bem sincero, tá? O OpenBox eu não curto muito não, mano. Não sou muito fã do OpenBox, tá? Não curto muito, não sei porquê. Eu acho ele muito cheio de coisa. Os KBIN você pode editar também, né? Fazer backup e fazer... Editar ali. Do OpenBox, tá? Que é o menuzinho ali. Você pode editar se precisar. Aqui em cima, o que que temos aqui? Pra desligar o sistema, né? Ou dar um lock screen. Deixa eu até botar aqui depois. Aqui a gente consegue trocar a sessão, como eu falei pra vocês, tá? Eu acho que, na verdade, a gente precisa fazer a instalação de uma nova sessão lá, como o BSPWM, pra trocar aqui, tá? Acho que não. Certeza. Aqui ele não conseguiu segurar. Deixa eu botar aqui de volta. Aqui embaixo, em preferências, a gente pode trocar o estilo, tá? O tema aqui, em geral. Eu vou botar um Forest aqui pra vocês verem. Ele vai aplicar, tá vendo? Ele aplicou já todo o tema. Olha que bacana. E é isso, pessoal. Poucos softwares. Tunar aqui embaixo. Firefox, Olicrit, que é um terminalzinho, tá? Eu acho que ele tá usando o ZSH aqui. O ZSH personalizado, né, cara? Bacana, hein? Vamos ver que kernel está aqui. A gente não tinha visto antes. Kern 6.8.4. Muito atualizado o kernel, tá? Então vai ser executado nos melhores computadores aí. Eu nem precisava usar o mouse aqui. Eu posso usar simplesmente desta forma aqui, né? Mas, enfim. O que a gente tem mais aqui? Cat barra, etc, os release. Tá. Artcraft, tudo personalizadinho. Tem o Reddit lá também. Legal. O consumo de memória aqui, tá? 769. Claro que isso aqui não é real, né? It's not real, tá? Porque ele vai abaixar um pouco o que a gente tá virtualizando. E temos também mais uma coisa. Vamos ver se tem o Nelfit aqui que provavelmente vai ter, né? Ah, moleque. Aí, ó. Nelfit pra vocês, cara. Bonitão, hein? Bem personalizado. Aqui, 1179 pacotes por padrão. É mais ou menos. Não é tão enxutão assim, mas é mais ou menos. É o Alecrit aqui, tá? Beleza, como terminal. Tá puxando tudo certinho, tá? Agora tá consumindo 556 megas de RAM, tá? Isso aqui, como eu falei, não é muito lá usado como parâmetro, né? Mas, legal. Tá uma distribuição bem personalizada, pessoal. Né? Bem personalizada e... Pra quem não quer depois instalar o ArtLinux, quem gosta de ArtLinux, quer uma boa distribuição. Instalar o ArtLinux, personalizar, fazer isso, aquilo, já tem uma distribuição que já vem pré... Pré não, já vem bem personalizada, tá? Então, interessante aí. Pra quem gosta do OpenBox, um Window Manager, você tá em casa e servido. A gente fez uma review bem superficial, obviamente. Eu acho que deve ter alguns detalhes faltados aqui, né? Mas, interessante e vale aí a pena o teste, tá? Você testar e talvez você goste, instale e por que não, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like aqui. Se inscreva se você não é inscrito. E até logo. Não esqueça de meus cursos fdf.com.br. Fui! E... 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 E...